E aí meus amigos, é o seguinte, estamos no Barco Hotel Nativa, acabou a nossa pescaria, acabou o programa que a gente tinha que gravar. Foi uma semana sensacional, pegamos o peixe pra caramba, o galeguinho aqui atrás acertou um pechaço e daí ele se sentiu... Ele sentiu que talvez pudesse disputar comigo de novo. A gente tá parado, pedi pro Raros mostrar aqui a lateral, a gente tá parado em Barcelos, o barco tá poitado, a gente viaja só amanhã. Daí ontem a gente tomou umas canjibrino no barco e surgiu a ideia do filho, vamos disputar de novo? Eu falei, tô pronto. Bora, vamos disputar de novo. Tem coragem? Sempre, né? Agradecer, Barco Hotel Nativa, conheço esse barco, cara, sensacional, o proprietário, o dono, o Aldir, o Márcio, nosso parceiro, incrível, a estrutura do barco, tudo massa, a pescaria foi incrível. É tanto que o Bobinho criou coragem, o Torzinho do Nordeste falou, não, quero de novo disputar, não respeita, bicho, ele não me respeita. Como não vai ser o dia inteiro de pescaria, dois, três dias, igual a gente fez outra vez, não iremos valer a barba, né? Certo. Eu acho que é justo. É justo. Mas pra ficar legal... Vamos fazer uma brincadeirinha, né? É o que a gente tinha combinado ontem. Você lembra? É teleco? É. Vamos fazer? É teleco. Quem tá assistindo, a gente tiver pelo menos 30 anos aí, lembra da época que a gente brincava em colégio, negócio, as lestes que dava no braço. Então a cada peixe capturado, pode ser traíra, borboleta, popoca... Qualquer peixe. Já acho que foi a leste. Já acho que foi a leste. Se pegar o 80, eu tiro a barba. Fechou. Mas tem que ser 80, pô. Então vamos fazer. 80, pô. Vamos fazer? É porque eu sei que você não vai achar esse peixe. 73 tá na mão já. Não, vai sair de 3, não tava valendo. Marreto, tá torcendo pra quem? Olha o boné dele. Tá comigo, rapaz. Raricinho, então, é meu. Raricinho, então, é meu. Vambora, cai pra dentro, Raricinho. Vambora. Você bota o barco pra mim, hein? Hoje é cachaça, mulher e gaia. Vamos pra dentro. Vou dar tanta leste nesse galeiro que ele vai voltar pro sul com a tatuagem. Mas vou deixar minha digital marcada nele. Bora, partiu, partiu. Hoje é cachaça, mulher e gaia. Que foda! Para com essa porra! Tchau. Tá com o coração acelerado, tchau. Tchau, tchau. Tá bem acelerado, mas eu tô droga e tal. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa senhora, meu Jesus. Tchau, 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 tchau. Tá lá, moço, tá lá. Mas as piaba tá falando é pra cima. Opa! Traída, 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 traída. Pega, pega, pega. Não, não é traída não, seguiu. É traída? Borboletinha. Não, eu vi. Ai, caralho. Se é traída, agora ela se lascou. Olha só o trabalho da braba agora pra traída. Olha. Olha. Sai daí. Vai confundir o peixe, moço. Sai daí. Dá uma deslizarra ali. Me dá? Caraca. Ah, vamos aumentar um negócio aí no regulamento? Ah, começou. Vai. Tipo assim... Não, não, pra facilitar o trabalho. Tipo assim, se você pegar um peixe e eu conseguir fazer o dublê, anulou um ao outro. É, pode ser. Gostei. Que aí anula, entendeu? Que aí quando um estiver brigando, o outro tá atrás tentando pegar pra anular. E o pessoal vai gostar de ver, né? É, mas só conta dublê se antes de embarcar você pegar, entendeu? Embarcar junto. Se já tiver embarcado, já não tem mais como ser dublê. Ok. Ih, rapaz. Se tu tivesse botado lá, você tinha pegado o peixe. Isso vai ser bom pro cardume, né? É. Exatamente. Por isso que eu tô pensando. Porque se não, toda hora que a gente tiver no cardume, a gente vai ficar parando pra... Aham. Aí você vai apanhar muito. Eu gosto quando eu acho que sim. Só pra ver. Eu acho que não. Eu acho que não. Opa. Viado. Ai, tu escapa de um raio, Felipe. Mas dessa... Dessa primeira lapada, tu não escapa não. Perdeu. Perdeu. Perdeu é senão. Engole. Cara, eu já tinha visto. Engole o choro. Eu ia mandar em cima. Pra perder tá fácil, hein? Perdeu, amigão. Aqui é best masters. Escapa, menino. Aqui é a braba, menino. Aqui é a braba. Você tá em tempo. Vem, 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 vem. Aqui é a braba, menino. Olha o dublê. Olha o dublê. Não, eu já embarquei. Já o era, filho. Você pode até fazer o dublê agora que não... Olha, olha, olha. E a braba é bom pra soltar isso. Olha só. Olha a delícia. Olha a marreta. Bonita, irmão. Olha. Bonitão, velho. Pacão. Vai lá, bonitinho. Muito obrigado. Que começou. Muito obrigado. Pode ir. Você tá solto. Vai embora. Ai... Deixa eu pegar um também aqui. Vai, velho. Deixa eu fazer o fio da faca aqui. Que eu tô arremessando ainda. Qual o bracinho que você quer, amigão? Qual que você quer? Agora tu pensou se é melhor a gente trabalhar isso. Escolhe. Escolhe. Quanto mais você demora, mais eu faço fio de faca aqui. Estralou. Estralou. Estralou no mal. Fio azarento. Amigão. Bruto! Pô, fiquei feliz agora por ti, velho. É bom não, é só uma lexa mesmo. Pô, achei que era peixe bom, fiquei até feliz. É bom não, é um paca bruto! Garastas? Garastas? Vem cá, paca! Não, não adianta chorar, não adianta dar show. Não adianta não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mas é um lazarento, eu bati ali e antes ele não entrou. Eu bati duas vezes. É a brava, meus amigos! Nossa! Ai ai! A marreta! A marreta tá achando é bom, Felipe. Opa, tem um aqui. Já tinha deixado pronto. Dá ruim? Não, o pior não é não pegar o peixe. É pegar o peixe e tá enroscado ainda. É brincadeira ele não sair do meu arremesso. Respira aí, Bruto. Dá uma respirada que o Felipe tá ocupado. Ah! Acão, viu? Volta pra vida, vai. Pô, eu até comemorei porque eu achei que era um peixe melhor, cara. Muito obrigado. Olha como eu sou inocente, viu? Não, mas eu achei um peixe muito bom. É, bom pra ti. Ai, meu Deus do céu. Um pouco mais pra cá, pra não doer igual. Vira mais pra lá. Podemos? Que que eu vou dizer pra ti? Você falou baixinho, vira mais pra lá. O que é pro pessoal ver mesmo? Ah, pá! Eu quero que... Você vira mais um pouquinho assim, pra não doer aqui em cima. Tá. Pode ser? Ai, bebezinho. Ah, filha! Essa foi pior que a outra. Você pode mostrar o resultado ali pro Raros? Ai, me ajuda! Chap, chap, chap! Rapaz! Doer-se? Doer-se! Doer-se! Chegando em casa, tem que consultar com o doutor. É, amigo, eu vou te falar um negócio. Você escolheu a pior prenda possível, que eu treinei muito. É esse negócio de leste na escola, viu? Ô, Marreta, é brincadeira no mesmo ponto que eu arremessei, pô. Tchap, 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 tchap! Os dois pararam. Vai. Era seu esse ponto aí. Foi que você deu o... Aí, menino, aí gosta de um lobó, rapaz. Ô, cac... Pega, pelo amor de Deus. Pega, pega, pega pra anular. Pega, pega. Pega, bate, bate, por favor. Então foge. Só assim, ó. Tá recolhendo ligeiro, hein? E é o lobózinho mesmo, velho. Ah não, ah não! Ei, aqui, joga com o time de casa, rapaz. Para, para, para. Vamos tratar ela bem. Eu falei, bicho. Ele foi atrás do lobó, velho. Vamos tratar ela bem. Vamos tratar ela bem. Você viu o trabalho ali pro lobó? Com toda a maldade do mundo. Opa, 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 opa. Aí. Com toda a maldade do mundo. Eu fiz o trabalho específico pra traíra. Que é o mais lento possível. Tá aí, ó. Obrigado, bebê. Você vai me dar uma honra agora. Felipe. Ah. A vingança nunca é plena. Matar alma e envenena. Olha. Como é que ele faz? Rapaz. Ah, tá com medinho de estourar um... Um feltro cair no chão? Não, tem que ser... Para mim tem que ser assim. O pai é canhoto aqui. Nossa, que bonito. Ai, desgraçado. Tô com a porrada. Ele achou que não ia vir nada daqui. Ei, eu tava na Brinks. Agora eu tô se fugindo. Eita, caralho. Olha. Eu tava na Brinks. Agora... Ei, bicho. Vinguei, pessoal. Vingou não. Não. Pera aí. Agora você vai ver o que é vingança. Rapaz, eu sou ruim, bicho. A bota doendo é igual aí. Eu sou ruim e meu cabelo ajuda. Agora tu vai ver. Olha lá, rapaz. Toma, raro. Segura esse relógio que agora o negócio é sério, mano. Agora, bicho. Agora tu mexeu e foi com caixa de marimondo. Agora foi mesmo... Vinguei todo o sul do Brasil agora. Agora foi mesmo que tacou um pedaço de pau na caixa de caba. Agora tu vai ver. Esse próximo... Ô, lobozinho sagrado. Ih, Filipe. Tu perdeu a chance de pegar o peixe, velho. Perdi mesmo. Vem aqui, ó. Não, não era. Não, 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 não. Pegou. Ai, que cagada, velho. Olha, esse peixe Deus me deu, hein. Cagada, velho. Porque eu nem vi ele. Que cagada. Não, não, não. Pula, pula. Vaza, vaza. Ele achou que não tinha nem... Ai, eu ainda tenho a chance. Eu ainda tenho a chance. Bate, 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 bate. Pera, peixinho bom, velho. Cara, grande, bicho. Eu ia arrastar ele pra cima, mas não faz da nem. Charutou. Bate algum peixe para lá. Bora. Vai embora, peixinho. Para, para, que ele está charutadinho. Vem cá. Ah! Uhul. Eu gosto é assim, ó. Peixe que eu nem vi. Boa marreta. Eu sabia, marreta, que eu ia ter sucesso ali naquele arremesso que eu nem olhei. Olha aqui, galera. E vou falar pra vocês, hein. Que pegada. Aí, ó, pessoal. Que eu não ia empatar essa partida. Olha aí, ó. Que bela upaca, hein. Peixinho já, bonitinho. Ó. Cheirinho do solto-fiche em Brasil. E vai pra casa, garoto. Porra, ainda tem que aguentar essas frescuras dele. Vai, garoto. Ô, Ruso. Você está ocupado? Vem cá, menino. Você lembra da última? Como é que foi? Lembro. Está doendo até agora. Olha aqui se eu lembro da última. Olha aqui, ó. Olha aí se eu lembro dela. Rapaz. Vai ser aqui mesmo? Não, se você quiser, vai. Eu não vou te dar nem o prazer de sentir dor, velho. Isso é bom demais, cara. Isso revigora. Dois a dois. Rapaz, tu quase tirou ele com o olho, hein. Vamos lá. Você não conseguiu fazer o dublê, né? Trás, cara. Filma lá, porra. Ai, bicho, isso dói pra caralho, velho. Quem teve essa ideia, bro? Cachaça... Foi o filho da puta. Foi o raro que teve a ideia. Cerveja é um negócio. Olha, eu vou dar um conselho a vocês. Não misturem álcool e pescaria. Pinga braba da porra. Ideia de trouxa de ficar apanhando. Porra. Sadomasoquismo ou mulher de malandro? Opa. Não, vagabundo. Ai, tá seguindo. Não vai pegar. Joguei muito cedo. Você espera um pouquinho. Vou respeitar, hein. Estiquezinho maldoso. Estique maldoso. Estique maldoso. Estique maldoso. Respeitei demais. É a braba. Vem, 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 lobosão. E o bom é que eu vou passar na frente com o peixe dele. Com o peixe dele. Aí pra galera do sul. Ai, que delícia. A vingança é um negócio... Ó, a barrinha de energia carregou. Prepare, bicho. Se prepara. Se prepara que agora eu vou soltar o especial. Obrigado, trairinha. Eu achei que era um tucuninha, velho. Obrigado, trairinha. Por isso que ele não veio na minha isca. Obrigado, trairinha. Estiquezinho maldoso ela não resistiu. Vai embora, bonita. Ô, Marreto, encosta na margem lá que eu vou dar uma caminhada. Já desembaiei a espada. Eu não sei o que é pior. A expectativa da dor é uma dor. Você pode mostrar, por favor, o Raro? Raro, você consegue dar um zoom aqui pra gente ver um negócio aqui? Vira lá. Os hematomas... Tá conseguindo ver? Só um pouquinho? Não vou melhorar. Na próxima vocês vão ver melhor. Marinha de força carregada. Já ouviu aquele chicote do Beto Carreiro? Vai logo, rapaz! O chicote do Beto Carreiro? É pior que engenheceu, rapaz. Deu com o osso. Quebrei o dedo. Quebrei o dedo. Acertei. Rapaz, eu dormi de um braço. Deixa eu dar outro aí. Você tá doido? Ai, cara, tá doendo aqui em cima, assim, ó. Ai, cara. Vai ser só assim agora, ó. Estourou a veia já. Rapaz. Passar lá no médico depois, rapaz. Ai, obrigado. Olha aqui, ó. Não é brincadeira, não. Estourou a veia já. Rapaz. Doeste? Doeu mais por ser uma traíra. Rapaz. Embaiei a espada novamente. Caralho. Vamos para a guerra. Para onde? Para o meio? Tivemos um rebojamento, Houston. Com tapizual. Olha o vagabundo. E foi o arremesso certeiro, né? Foi mesmo. Pena que não vai pegar. Rapaz, outro rebojamento? É uma traíra, tá? Aham. Essa é Demis. Agora é aquele trabalho malandro. Daquele stick malandro. O que é isso aí, cara? Agora é aquele stick... Ai, caraca. Eita. Peixe bom. Agora é aquele stick malandro. Vai, vai. Nossa senhora. Olha o quanto ele é covarde, Harris. Olha aqui. Ele soltou outra vara dele com a linha por cima da minha. Olha a bagaceira que virou. Bicho. Meu Deus do céu. Não é que não bateu, velho. Puxa a minha linha aí. Eu puxar a sua linha? Pera aí. Pera aí que eu vou pegar ela ali agora. Meu Deus do céu. Não acredito. Na brava ela vem. Arremesso errado. Vamos lá. Estique safado. Estique safado. Pá, pá, pá. Eu não posso acreditar. Vai, manda de cima. Eu vou mandar a isca que ela gosta mesmo. Que expectativa, hein? Nossa, bicho. Eu tô com o olho aqui. Não, não, não. Tá aí. Grande, cara. Grande. Pegou, pegou, pegou. Sério? Sentiu? Senti. Não, senti assim. Ele sugou a isca. Não encostou na garateia. Ele só sugou. Só senti ela descendo. Peixe bom, mano. Peixe grande. Vem, 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 vem. Nossa. Pegou? Não. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Vai, vai, vai ali. Fechaço, fechaço. Vou deixar ele correr. Vai, vai, vai. Corre pra cima, corre pra cima. É só naquele toquinho que tá. Soltou. Nossa. Era muito grande, cara. Eu não pude fisgar, olha ali, ó. Fechaço. Fechaço, fechaço, hein? 70 apes. Galera, pegou no pau ali, não pude fisgar. Não tinha como fisgar. Se fisgar, ia estourar. Fechaço. Ali, ó, cara, ó. Eu senti, eu senti ele sugando. Ele sugou só o meu Chico, mas não entrou na boca. Não encaixou na boca dele. Ah, era peixe de 70. 78, 70. No olho. Pense num olho bom. Ai, cara. Não, e esse era um peixe que eu te falo. Eu acho que Deus é muito justo porque o peixe era meu, né? Não, esse era um peixe que eu não comemoraria sozinho. Esse peixe seria da dupla, porque óbvio que eu arremessei atrás pra... Não tem essa de dupla não, irmão. Não, eu nem bateria na tua mão nessa. Tu vai mentir pra outro. Não tem essa de dupla aqui não. A parada aqui é séria e eu quero o mal. Ih, pegou, hein? Pegou, hein? Boquinha, hein? Pegou, hein? Que boquinha essa sua... Que boquinha... Eu sabia. Felipe, eu tenho duas notícias pra te dar. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Ah, mas dá ruim já, né? A ruim, cara, é que você vai apanhar agora. Se eu pegar o dupla? Aí, antes de eu embarcar, zerou. Só que o problema é que já tá chegando aqui, ó. E é best master, amigão. Borboletão. Ah, não acredito. Começou, hein? Borboletão embarcado. Quer ouvir a boa agora? A boa. A boa é que é o seguinte, o pessoal fala que pra você esquecer uma dor, nada melhor do que outra dor. Certo. Aí pra você esquecer a dor daquele que você perdeu... Obrigado, borboletinha. Ai... É brincadeira, velho. Ai, que difícil, cara. Ainda bem que naquela que eu acertei a mão inteira no seu braço, eu não gastei minha barra do especial. Agora vai ser um shoryuken de fogo. Muito brabo. Deixa o borboletinho do jeito, cara. Olha lá, vai. Obrigado, papai. Cheirinho do seu artifício bravio. Vem cá, amigão. Ai, ai. Pera aí. Tô concentrado aqui. Deixa eu desembainhar a espada. Já aqueci. Eu acho que esse momento pré-estralado é pior que tudo. Escuta isso aqui, ó. Ai, que... Não, não adianta chorar. Não, o pior é perder um peixe daquele. Depois ainda tem que passar por esse desaforo. Não, quem perdeu aquele peixe fui eu. Eu que perdi ele pra você. Nossa, velho. Tá ficando feio. Tá bonito, cara. Agora a barrinha do especial vai estralar, que agora eu não erro, não. Ainda bem que tu errou um pouquinho. Puxei mais pra cá. Eu fiquei com dor porque você sofreu muito... Hum, mas ficou bonito, cara. Cara, aqui estourou alguma coisa, né? Estourou aqui. Aqui já deu um probleminha aqui. O retentorzinho aí já arrebentou. Ai, agora eu vou pegar um grande. Deixa eu falar, setem tapas é um soco na cara, né? O marreta tá achando ótimo. É, o bom do marreta é que o risco dele é zero, né? Ver dois trouxas se estafiando é a melhor coisa do mundo. Por que vocês acham que o UFC dá tanto dinheiro? É um monte de gente assistindo dois boas brigando. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que tá atrás dela também, parece. Me serve, viu? Me pegou, mas é um nazareno. Agora eu diria como um bom e velho sulista. Perder-se... Droga, bicho. Mas também não... Ah, por favor, ele não tinha o tamanho da isca, rapaz. Queria ver agora na sua cara. Tô jogando com o regulamento embaixo do braço, meu irmão. Eu vou lá de novo, porque esse bichinho ainda tá lá. Rapaz, tu viu a velocidade que ele veio? Achei até que era gente. Olha, olha, vagabundo. Não calculei o vento. Você tem outra chance, vai. Agora vai. Hum... Tem tudo pra pegar. Mas Deus vá bem, se fala que não vai. Depois não rola ali, a gente sabe que vem. Você não viu o que eu vi. Vi. Que susto. Que confioteira. Uh, yeah. Olha a onda dele. Olha a onda. Pegou. Entrou. Veja se tem outro. Peixe bom? Não. Peixe pequeno. Não. Peixe bom. Molinha já. Entrou o menor. Fica olhando aqui, ó. Vê se o outro não tá do lado, ó. Uh. Afogadinho na fricção aqui que a gente vai riscar a perder. Grandão não entrou, não. Oh. Calma, brabo. Calma, brabo. Vem aqui. Pô, esse tá doendo em mim, mas eu tô contente que você pegou, viu? Se você tá contente doendo em você, imagina eu que vou te bater. Eita! Entrou na braba, menino. É hora de ele soltar já? Na braba, menino. Bebe água, varinha. Mano, solta ali. Puta suzeco já. Entrou a fêmea. Mas ficou. Nossa, esse aqui não soltava, não. Cara, essa é a vantagem, uma das vantagens do onzão in line. Quando fisga mesmo, meu amigo, aqui ele pode entrar em pau, ele pode... Vem cá, deixa eu te soltar. Vem cá, bonitona. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças. Calma, 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 calma. Pechaço, cara, pechaço. Vai lá, volta pra casa. Vai embora. Vem gastar tempo não, porque... Pera os poderes de Grayskull. Podia entrar o dublê, né? Podia, né? Desembanhei a espada já, viu, Felipe? Podia ter entrado o macho, né? Não, amigão, pra que você tá arnaçando aí? Volta. Cara, eu vou até beber uma depois dessa, né? Tá louco. E essa... Aquela outra eu acertei a mão, aí depois eu vim um pouquinho pra cá. Agora vai ser perfeitinha, rapidinha. Vai, sem cerimônias. Vai, vai. Tira a mãozinha aqui só pra eu conseguir levantar a catraca aqui, pá. Teco, teco, teco. Ai, caramba, essa doeu. Agora eu descarreguei a energia toda do poder. Ou essa doeu, véi? Caramba. Toma, pode continuar aí. Vou continuar de que jeito, seu chifrudo? Puta que f***. F***. 5x2. Caralho. Mais que a outra, véi. Cara, eu vou te falar, eu tô gostando dessa brincadeira. Acho que as próximas apostas a gente pode ficar só nessa da Leste. Eu vou trazer um chicote. De Danilo no ombro. Ih, bicho. Eu vou tomar uma, cara. Eu não sou obrigado a parar de pescar, né? Não. Mas eu vou tomar uma com você. Vamos agora pro... Acabamos o primeiro tempo, ok? A gente vai pro intervalo agora. Vamos dar uma descansada, tomar uma. Ô, Marreta, pra que avisar ele do chuveiro ali, ô? Espere cenas do próximo capítulo. Toda vida é essa exclamação. Já tá parecendo a cor de pica. behaviinho, vem所 de hugging, ó. Link pra ninguém pra ninguém. Massire do próximo capítulo. Olha, tem histórico que tava perto,See! E tá parecido pelo momento, hein? Veja enroira! Tchau!